E sexta-feira é dia da coluna Pecuarista em Prosa com a Flávia Marques. No Pecuarista em Prosa de hoje eu converso com a médica veterinária Iri Santana que trabalha com animais da raça o aguil na fazenda Iacute, lá em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Iri, seja muito bem-vinda ao nosso Pecuarista em Prosa. Boa noite, eu que agradeço o convite. A gente que agradece a sua participação. Conta pra gente como que é o trabalho de vocês aí na fazenda Iacute. Bom, a fazenda Iacute é pioneira na criação das raças o aguil no Brasil, nós somos a primeira fazenda. Esse ano de 2024 nós estamos completando 31 anos de história, 31 anos de seleção genética das raças o aguil no Brasil. E essa seleção, ela é voltada pra produção de carne de qualidade, pra produção de carne com score de marmorização, que é o carro-chefe do aguil hoje. Alta genética, né, Iris? E na prática, como que funciona esse processo de seleção dessa raça? Nós fazemos o acasalamento rotacionado, né, das fêmeas e machos, com características de herdabilidade de cada uma da mãe e do pai. Então, nós fazemos todo o acompanhamento. O bezerro, ele nasce, a gente coleta pelo de DNA, pra fazer teste de DNA, qualificação de parentesco desse bezerro. Documentação dele na associação. A gente acompanha todo o desenvolvimento desse bezerro, até a desmama, fase de cria, fase de recria, fase de engorta. Acompanhando toda a questão da parte do desenvolvimento do animal, até a fase final, que é a fase de terminação. Onde nós fazemos o acompanhamento do abate e o da desossa, pra nós coletarmos dados, né, fenotípicos desses animais, dados de rendimento de carcaça, dados de peso vivo do animal. E o principal, que é o score de marmorização, que essa carne vai dar, que tá muito atrelado à questão do sabor diferenciado que o aguil apresenta nos cortes carnes. É realmente bem diferenciado. E quais são os cuidados que vocês têm pra que, de fato, seja produzido um animal com tanta qualidade? Os cuidados, um dos cuidados principais é a correta escolha e a correta seleção genética. Dentro das linhagens do aguil, nós possuímos animais com características de herdabilidade para marmoreio, outras linhagens de animais para características de herdabilidade para rendimento de carcaça, por exemplo. Então, pra gente conseguir garantir, a gente precisa fazer o acasalamento correto desses animais, pra ter o princípio da complementariedade dessas características, e fazer o acompanhamento em relação a questões ligadas a manejo, né. O aguil precisa de manejos específicos na cria. Os machos, eles precisam ser castrados cedo, porque a testosterona, ela é antagonista do marmoreio, ela atrapalha um pouco na questão da deposição da gordura intramuscular. É importante fazer a programação fetal das vacas gestantes, a partir de 4 meses de gestação. A dieta também é uma questão muito importante. Os animais, eles começam no concentrado a partir de 4 meses de vida. Então, existem estratégias específicas a partir de 4 meses de vida na dieta da cria, da recria, da engorda e do confinamento. Pra que a gente consiga garantir, entregar pro consumidor final, realmente uma carne magmorizada, que é o que o consumidor final espera do aguil hoje dentro do nosso país. E hoje a gente vem conseguindo entregar pro consumidor final uma carne de excelente magmoreio e qualidade. E vocês atualizaram recentemente também, né, os dados aí do sumário. Conta pra gente mais sobre o que foi atualizado e um pouco dos números. Isso, nós... Foi feita a atualização, né, referente ao primeiro semestre de 2024. Todos os criadores de o aguil mandam as características de fenótipo e de genótipo pra associação, e a associação roda o programa de melhoramento. E a fazenda Iacult teve destaque, né, de... Estando com a maior parte da genética Iacult presente nos 30 primeiros animais, mas em muitas características a gente está em primeiro lugar de colocação. Então, no peso vivo de fêmeas, a Iacult está em primeiro lugar de colocação do sumário, peso vivo de machos, condimento de carcaça, e principalmente o score de marmorização. Excelentes resultados, né, nesse começo de ano. E você, como médica veterinária, explica pros pecuaristas que estão nos assistindo, quais são as dicas aí pra criar uma raça o aguil? Bom, o principal é buscar apoio técnico pra buscar uma boa genética, uma genética de base forte, pra você começar com o diferenciado, né, base genética de animais com score de marmoreio e base genética de animais com rendimento de carcaça, que é o que vai pagar a conta do pecuarista no final das contas. E as estratégias de manejo em relação a cria, recria e engorda precisa ser estudada dentro da realidade, da propriedade do pecuarista pra que ele consiga atender de uma melhor forma esses diferenciais que a cria do aguil exige, que a recria e que a engorda. Então, a procura do acompanhamento técnico e a procura de genética realmente com característica de herdabilidade de marmoreio é o que vai fazer o pecuarista ter sucesso e ter remuneração dentro da indústria de até 2,5 o valor da rouba do boi gordo. Isso é um grande diferencial. Um grande diferencial e uma grande dica aí pra todos os pecuaristas do Brasil. Iris, quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Volte sempre, seja sempre muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando em nome da Fazenda Iacute e demonstrando um pouco do nosso resultado genético. A gente que agradece a todos aí da Fazenda Iacute. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até a próxima.